Olá aluno, nessa primeira aula estaremos apresentando a forma correta de como utilizar os componentes eletrônico do computador e como descarregar a energia eletrostática do seu corpo. Nesse momento iremos com o equipamento ligado, vamos fazer o engate da pulseira antistática e vamos tocar na parte não pintada do computador para que assim possa ser removida a energia eletrostática. Isso não quer dizer que você está 100% com o corpo descarregado, mas já vai resolver grande parte dos problemas que nós poderíamos ter com a energia eletrostática. Após descarregar a energia eletrostática, o segundo passo é você saber como manusear os equipamentos. Nesse instante nós estamos lidando com uma memória, então eu não posso de forma nenhuma tocar na memória e sim manuseá-la dessa forma. Na mesma situação, é uma placa de vídeo. Eu não posso tocar nos componentes. Eu tenho que manuseá-la dessa forma. Dando sequência, ao utilizar os processadores, devemos ter muito cuidado com sua pinagem, pois a mesma pode entrar em curto processador e vir a trazer problema no encaixe do seu eslote. Da mesma forma, é a manutenção na placa-mãe. Eu não posso tocar diretamente nos componentes. Se isso acontecer, você poderá pôr em risco a qualidade de cada componente eletrônico.